Aplausos 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 Azul é som vai tocar E o Brasil vai abrir Pois pega para a place Hoje nessa boca aí é o meu bar de patriciço Essa vez vou morrer do dia A missão da liga, a luta nova, a luta super sol Agora, agora, agora A missão da liga, a luta super sol É se o povo faz altar A mientras na cruz é quebra, a luta super sol Agora, 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 agora A mulher vai desmulina É se o povo faz altar A mientras na cruz é quebra, a luta super sol É se o povo faz altar Azul é a paz do que eu vou ser pão E ativo de um setor da fé Pra você é a sua beijada É a ordem do que eu vou ser pão Força, caralho, amareia E a fé é a sua beija e a imaginação Pra ser a mágica sem fim E sem fim, e sem varia Ou seja, meu Senhor, aqui O trabalho do que eu vou ser pão E o tempo do outro lado Pra que ela vá E a paz da Sardanha meio alto Na praia do oito, o ardeiro, o abrato Que riqueza em pó Que foi que matou a escureção Serra, caralho, amareia E a paz da Sardanha meio alto Na praia do oito, o ardeiro, o ardeiro, o ardeiro, o ardeiro, o ardeiro, o ardeiro, o ardeiro E dizem quem foi, quem foi de nós todos morrer É a sua beleza, carinha, o senhor Foi o favor, o futuro, foi o decisão E foi o juro, e o nosso amor Foi o seu atrasado, foi o meu amor de amor Foi o olhar que foi o seu amor A arte vai fechar a saca, que o tempo apaga É o amor de Deus, pra que eu vou Tá volando naquele velho assim Pra não ter uma torta perdida A vida que é o meu amor É que o povo caiu a mar A letra da turma e o senhor E quer que eu te escurei fora Com a roda de escola A poeira vai subindo É a sua vontade, a parra A letra da turma e o senhor E quer que eu te escurei fora Com a roda de escola A poeira vai subindo Seu bom, seu bom E a tribo e você só na fé E a outra da turma e o senhor E quer que eu te escurei fora E que eu te escurei fora E a outra da turma e o senhor O cara da maria Na terra ferreira e a maria A terra da turma e a maria A terra da turma e a maria Praial, 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 praial Te disse quem foi, quem foi que batou por eu? É arma meu deus tá caindo no céu, praial, praial, praial Te disse quem foi, quem foi que batou por eu? E agora meu Deus Já caí no seu talento No meu salão Foi tudo Quando ele se entrou No meu tempo E não sou a dor Floreceu a coração No meu lado Eu fico a falar Eu vou olhar que você está A gente não deixa a sangue E tem uma praga Eu vou fazer o finalismo A gente não deixa a sangue A gente não deixa a sangue A gente não deixa a sangue Ao meu lado Eu vou fazer o finalismo Pede o novo Vai na paz A reta da turuti E tem uma praga O que eu vou fazer o finalismo A mulher vai Sufida e pede o novo Vai na paz A reta da turuti É que eu acho que please A麼 eu vou fazer o finalismo E olha A amor Eu vou fazer o finalo Amor 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 Já